Olá pessoal, esse vídeo é como criar suas estampas em camiseta, eu vou usar um carimbo feito de sabão, olha aqui, eu desenhei essa florzinha, eu vou recortar ela no sabão e depois eu aplicar, pega a ponta da faca ou estilete, o que você quiser, que for mais fácil, eu mesmo optei para a pontinha da faca. Obrigado. E aí eu vou recortar a pontinha da faca. Eu vou recortar a pontinha da faca. Aqui são as pétalas da rosa, você pode fazer também batatinha, fica muito bonito, batatinha, sabão. Aqui é só recortar. Eu fiz um na batatinha, ficou perfeito. Só recortar de lado, olha como foi com o fio da batatinha. Olha a batatinha aqui, olha. O outro eu cortei o isopor e coloquei em cima da tampinha. Colei as pétalas em cima da tampinha, qualquer tampinha. E o isopor. Você colou. Pronto. Tinha o que fazer. Depois é só fazer suas carimbas, suas estampas. Vamos do passo a passo. Você pega a cor que você quiser. Eu vou pegar, deixa eu ver se eu vou pegar. A tinta já tá aqui. Então você vai fazer os seus próprios carimbos, olha. Só vai um. Aí você vai alternando. Vou pegar agora o outro modelinho. Que é da tampinha. Peguei essa de quatro pétalas, cinco. Essa daqui é de três e tem esse cabinho. Então eu vou molhar esse daqui com o amarelo, olha. Tá vendo? Então você vai passando no isopor para tirar o excesso. Então você vai carimbando. E se ficar um pouquinho falho, não tem problema. Olha só como tá ficando bonito. E assim você vai preenchendo todo o conteúdo. Você bota a cor que você quiser. Então o azul é o amarelo. Que faz uma mistura de cores. Ou então você escolhe uma cor que você se agrada. Eu tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês. Como é simples. Ó. Ligais. É um trabalho muito bonito. E não dá trabalho você fazer esse carimbo. aqui. A vez tem pequenas falhas que não dá para passar. E aqui também 100% certo. A vez tem uma falhazinha. Aqui só uma demonstração. Você coloca da maneira que vocês quiserem. Olha que chique. Todas as cores. Tá vendo menina como ficou bonito. Olha aqui. Então vocês preenchem ao gosto de vocês. Gostaram? Até o próximo vídeo. Dá um clique. Um beijo. E até lá. Pode fazer do outro lado. Atrás. Beijo. Tchau. Tchau.